Andar de ônibus em ótimas condições, ter um atendimento médico gratuito de qualidade e colocar seu filho em uma creche pública que dê a ele a melhor das formações. Parece até um sonho, mas isso é apenas uma parte dos nossos direitos garantidos por lei. Mas para que esses serviços públicos sejam garantidos a todas as pessoas, é necessário que cada um faça sua parte como cidadão, cobrando políticas públicas que favoreçam nossa vida em sociedade. O começo de conversa neste mês de setembro está entrevistando os candidatos às prefeituras de Caratinga, Santa Rita de Minas, Santa Bárbara do Leste, Ubaporanga, Bom Jesus do Gale, Piedade Caratinga, Entre Folhas e Vaz de Alegre. Nesta semana estão sendo divulgados os programas com os candidatos às prefeituras de Santa Rita de Minas, Santa Bárbara do Leste e Ubaporanga. Todas as perguntas feitas aos entrevistados deste especial foram padronizadas. A exibição dos programas está acontecendo por ordem alfabética. O começo de conversa está no ar. Saúde, lazer, segurança e educação são algumas áreas essenciais para se ter qualidade de vida. E para que isso aconteça, escolher candidatos que lutem por uma boa condição de vida para a população é uma forma de fazer a diferença. A disputa pela prefeitura de Ubaporanga já tem seus candidatos com registro aceito no TRE. As alianças partidárias estão definidas, mas na corrida pelo comando do Executivo Municipal sempre podem ocorrer novos desdobramentos. No programa de hoje, o começo de conversa recebe ele, que é filho de Sebastião Delfino Pinto e de Vera Lúcia Ferreira Pinto. É casado com a Emanuele, pai de dois filhos, o Manuel e a Maria Flor. E é natural de Caratinga. Ele tem 41 anos, ensino superior completo, licenciado do cargo de prefeito, é candidato à reeleição. E é médico. Ele é candidato à prefeito pelo PSD, junto com os partidos de apoio PL, PSB, Podemos. Seu vice é o Ailton Barbosa e eu estou falando do doutor Gleidson Delfino Ferreira. Doutor, é um prazer ter você aqui no começo de conversa. Digo mesmo, professor. E vamos começar perguntando o seguinte, por que ir para a reeleição? Isso é um projeto pessoal seu, é um projeto político. Por que ser prefeito de Ubaporanga novamente? Professor, é uma pergunta bastante interessante. E vou ter que entrar para a reeleição de Ubaporanga. Ubaporanga tem muito a fazer e eu tenho que seguir esse trabalho na cidade de Ubaporanga. Onde é uma cidade que eu gosto e eu desenvolvi um trabalho muito bonito dentro da cidade de Ubaporanga. Que dá para ver hoje, durante esses três anos e oito meses de administração, que a nossa cidade mudou. Então eu coloquei meu nome hoje para vir a pré-candidato, hoje a prefeito de Ubaporanga, para a gente disputar essa eleição, para a gente continuar o trabalho da nossa cidade. Então hoje, eu me continuo hoje candidato a prefeito da nossa cidade de Ubaporanga, para a gente seguir esse trabalho que a gente vem fazendo durante esses três anos e oito meses. Bacana. Vamos falar da questão do vice. É comum a gente ver em Caratinga, nas cidades do entorno, a questão das desavenças entre o prefeito e o vice-prefeito logo após as eleições. Dura pouco tempo esse casamento, vamos chamar assim. Você está vindo para a reeleição e trazendo o mesmo vice que estava com você. Então é uma pergunta direta para você. Você participou dessa escolha, isso é uma escolha pessoal sua, foi em posição do partido e seu vice atuou com você e você pretende fazer com que ele atue na administração nos próximos quatro anos? Com certeza. A escolha do vice há três anos e oito meses foi da equipe, da equipe de outros aqui e foi um vice participativo. Hoje é uma importância muito grande o vice estar trabalhando com o prefeito. A gente não teve nenhuma desavença, graças a Deus, nunca tive uma discussão com o meu vice, que é o Ailton Barbosa e é um vice que me ajudou a administrar. Sempre eu falo em todas as reuniões e falo com a população da cidade de Ubaporanga que Ubaporanga hoje tem dois prefeitos, não tem só um prefeito não. Hoje o meu vice, Ailton Barbosa, ele participa de todas as ações hoje que acontecem dentro da cidade de Ubaporanga. Por exemplo, eu mando uma máquina hoje para um distrito, se eu cheguei e o Ailton mandou para outro local, eu abaixo a cabeça e respeito ele. Então isso é uma vantagem muito grande hoje para o administrador, que começou com o vice, ele ia até o final. O vice ajuda muito hoje uma administração pública. Bacana. Vamos falar agora, você pode aproveitar até para falar do seu trabalho, mas certamente a cidade tem carências. Para o segundo mandato, quais são as principais necessidades de Ubaporanga e como é que você pretende atacar isso? Professor, graças a Deus a gente fez um trabalho bonito nessa gestão nossa aqui e a gente hoje tem um projeto muito grande hoje. Melhorar a nossa saúde e melhorar mais as estradas vicinais hoje da zona rural. E melhorar também o nosso trânsito hoje da cidade que precisa ser melhorado muito hoje dentro da nossa cidade de Ubaporanga. Então assim, a gente já tem um projeto já para a gente seguir. A gente quer caminhar essas demandas que tem para a gente estar fazendo dentro da cidade de Ubaporanga. Então assim, a zona rural a gente abrangiu muito, graças a Deus. A gente tem uma participação que eu acho que é muito importante dentro da política. A participação da população e a gente hoje, qualquer lugar que eu passo hoje, eu sou bem recebido e eu escuto o que a população quer dizer. Então hoje eu venho fazendo o que a população me pede. Então assim, a gente já tem isso aí. A gente falar que a gente conseguiu fazer isso aí em três anos e oito meses, mentira. A gente tem um projeto muito grande para a nossa cidade de Ubaporanga. Uma cidade que eu amo, uma cidade onde a minha família toda está ali e eu quero fazer essa diferença. E a gente vem fazendo a diferença, está na nossa cidade de Ubaporanga, para quem quiser ver a diferença que Ubaporanga está hoje. Segurança pública em Ubaporanga, a cidade é tranquila? Você vê alguma coisa que precisa melhorar em relação à segurança pública? Professor, hoje graças a Deus a administração deu uma liberdade para a nossa polícia militar trabalhar dentro da cidade. Então hoje, segurança pública hoje, o Ubaporanga hoje está de parabéns. Hoje eu tenho que ir aqui e até agradecer hoje a todos os policiais militares hoje dentro da nossa cidade de Ubaporanga. Hoje a criminalidade hoje lá, ela está muito tranquila, eu posso falar hoje, quase que é zero. Hoje a gente deu a liberdade hoje para a polícia. Segurança pública hoje, eu não tenho nada hoje a reclamar dentro da nossa cidade, eu não vejo. Cada, todos os dias a gente tem que tentar melhorar, mas do jeito que está conduzindo hoje, eu não tenho nada a dizer. Facilidade de falar com o prefeito. Eu gostaria de tratar desse tema que tem sido um tema recorrente com os candidatos das outras cidades que nós temos tido a oportunidade de entrevistar os candidatos. A população te acha uma facilidade? Com certeza. O prefeito é o prefeito só de gabinete, o prefeito que está na rua, o prefeito que está só viajando. Como é que é o doutor Gretchen, o prefeito de Ubaporanga? Cara, gosto de estar junto com a população, não escondo de ninguém. Todos os dias, 8 horas, eu chego na prefeitura, atendo, tenho que assinar alguns documentos, eu assino. Chegou 10, 11 horas, eu vou para a zona rural e para a zona urbana para a gente estar fazendo visita e ouvir o que a população faz. Então, atendo todos os telefones. Quando eu pego uma mensagem que eu não consigo responder na hora, mas no máximo meia hora, eu estou dando a resposta. Eu não sou aquele prefeito que fica ausente dentro da cidade. Hoje eu não tenho vergonha de esconder para a população, porque hoje a administração, hoje, tem o que mostrar para a população. Bacana. No próximo bloco, não vamos falar só para a saúde, mas nesse bloco eu ainda queria saber sobre o doutor Gretchen e prefeito. Você tem conseguido conciliar as duas coisas? Você atende como médico ou está só como prefeito? Está fazendo as duas funções? Como é que está a sua vida? Atendo como médico e como prefeito. Desde o dia que eu fui eleito, não larguei minha profissão de médico. Atendo como médico e como prefeito. Então, essa pergunta, ela complementa a anterior, porque o paciente, de qualquer forma, te encontra, então. Para que eu vou esconder? Não interessa nem te esconder como prefeito, não porque eu te acho como médico, né? Sim. Vamos fazer um rápido intervalo, você não sai daí. Bate-papo aqui, sensacional. Nós estamos conversando com o doutor Gleitson. Ele que é candidato à reeleição. É um baporanga. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco desse Começo de Conversa Especial, recebendo aqui o candidato à prefeito de Obaporanga, doutor Gleitson. Doutor, vamos falar da área que você entende, saúde. Como é que anda a saúde de Obaporanga? O que você pretende fazer para melhorar ainda mais a saúde dos munícipes? Professor, graças a Deus, a gente implantou desde o início da gestão médico até meia-noite. A saúde é uma coisa novata dentro da cidade de Obaporanga. Hoje a gente tem cinco unidades de PSF dentro do município, mais o por saúde central. E hoje a gente está montando mais uma no corgo do aeroporto. Ela já começou em fase de construção. Graças a Deus. A saúde é uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas graças a Deus a minha equipe da saúde. Hoje eu tenho uma secretária, que é a Kenia hoje, que está comandando muito bem hoje. E todos os funcionários que trabalham dentro da minha secretária de saúde são pessoas que abraçam a causa. Mas com certeza a gente já está com um plano já para a gente mudar isso aí. Mas graças a Deus hoje a nossa saúde, eu não tenho nada a reclamar. E o que a gente pode atender naquele momento, que foi uma coisa de urgência, a gente atende nossos munícipes da cidade de Obaporanga. Em relação a internações, por exemplo, em hospitais. O Obaporanga não tem um hospital. A Caratinga tem algum convênio? Tem essa facilidade para o munícipe ser transportado para a Caratinga? O doente? Como é que acontece? Sim. A gente fica com os PSFs abertos até um certo horário. E depois o posto de saúde fica até meia-noite. Quando é o caso de urgência e emergência, a porta de entrada é aqui na UPA. A UPA, depois que entrou dentro da UPA, a UPA que faz esse trâmite. Precisou sair fora de Caratinga, eles acionam a gente, a gente transporta esse paciente para fora da cidade de Caratinga. Mas hoje a gente tem convênio com o hospital de Caratinga e com o Cazu. Graças a Deus a gente não deixa esse paciente ficar no vácuo, não. O UPA, a gente é transferida à cidade de Obaporanga e a porta de entrada hoje é a UPA. Sistema de ambulâncias em Obaporanga, você tem ambulância em Obaporanga? Tenho, tenho hoje, tenho as ambulâncias e tenho os carros que fica a prontidão hoje. Vamos falar sobre a educação um pouco. Quando você analisa a educação de Obaporanga, no momento que você recebeu a cidade, a maneira que você está entregando o seu primeiro mandato, o que você acha que precisa melhorar ainda em relação à educação e em relação à valorização do professor? Professor, a gente entrou na cidade de Obaporanga, a primeira coisa que a gente pensou, valorizar o professor. E graças a Deus a gente conseguiu. Outra coisa, melhorar as salas de aula, melhorar o ambiente escolar. A gente, graças a Deus, vem conseguindo fazer isso aí. E hoje a gente precisa, hoje, para falar a verdade, professor, às vezes, a qualidade hoje do transporte escolar, que a gente hoje, eu acho que não é só na cidade de Obaporanga, às vezes é um pouco deficitário, mas a administração vem trabalhando para isso, no caso hoje da reeleição, a gente melhora esse transporte escolar. Professores hoje, a gente tem uns professores qualificados, a educação de Obaporanga hoje eu não tenho nada a reclamar, a equipe pegou para trabalhar dentro da educação hoje, e hoje a gente tem uma educação de qualidade dentro da cidade de Obaporanga. Pode provar isso hoje, o tanto de profissionais hoje que o Obaporanga conseguiu com esses profissionais hoje da educação que sabem educar e sabem ensinar. Você tem um número de escolas fora da sede do município? Sabe quantas escolas são? Mais ou menos, falar com o senhor hoje, deve ser umas oito a nove escolas. E o transporte escolar é de responsabilidade da prefeitura? É de responsabilidade da prefeitura, tanto o municipal quanto o estado. Ah, quanto o estado também. Quanto o estado também. Os ônibus que fazem o transporte escolar são terceirizados ou são da própria prefeitura? Tem da prefeitura e tem terceirizado. É, muito bem. Então não falta transporte escolar? Não, não. A gente atende do máximo possível a gente para a gente atender a população no bem. Potencial turístico de Obaporanga, você percebe algum? Ah, o potencial turístico hoje a gente tem que adaptar hoje. É? Não, hoje a gente tem que pensar nesses próximos quatro anos que vai vir para a gente aí. Bacana. Vamos falar sobre a questão do emprego e de capacitação. O que pode ser feito para poder melhorar condições e a oferta de emprego em Obaporanga e a capacitação dos jovens, por exemplo, para o mercado de trabalho? Professor, a gente na cidade de Obaporanga hoje, a falta de mão de obra hoje é deficitária. Não. Isso. Várias indústrias hoje chegaram ao redor da cidade de Obaporanga. Obaporanga abriu as portas para os empresários virem. Então assim, graças a Deus. Então o que a gente pode fazer? Hoje a gente tem o Senar, a gente tem os cursos que a gente capacita hoje os profissionais, tanto da prefeitura quanto os profissionais da região. A gente tem a Guarda Mirim que foi implantada dentro do município também, isso ajudou demais da conta a gente. A gente abriu porta hoje, o comércio abraçou a administração contratando esse pessoal da Guarda Mirim para estar trabalhando dentro do comércio. Então assim, em questão hoje de qualificar hoje os funcionários da prefeitura e tanto o comércio, a prefeitura hoje abriu as portas para fazer isso. Prefeito, agricultura, você acha que Obaporanga tem uma vocação agrícola? Sim, com certeza. Hoje a zona rural, hoje a gente, sempre eu falo, pode sair hoje seis horas da manhã, sete horas da manhã que você não encontra quase ninguém dentro de casa. A agricultura hoje em Obaporanga, hoje é um pessoal que trabalha. A agricultura hoje é uma coisa forte hoje dentro da nossa cidade. Então assim, a gente precisa fortificar, a gente precisa melhorar mais os equipamentos hoje da nossa agricultura, da Secretaria de Agricultura. Porque é uma coisa que o governo vai ter que ajudar a gente, o governo federal. A gente tem uma deficitária hoje nisso aí. São maquinários antigos, tem hora que isso faz falta para a gente dentro da nossa administração. E o escoamento da produção, por exemplo, as estradas, como é que andam as estradas de Obaporanga? Graças a Deus, hoje eu dei uma liberdade, hoje eu dei um acesso hoje para o pessoal da zona rural para trabalhar. O que eu hoje prezo muito hoje, calçamento. E a gente vem fazendo hoje dentro do nosso centro. Nos quatro cantos do município hoje, tem obra que a administração do Dr. Gleitos e Ailton Barbosa fez. Sabe o que é isso, pessoal? Hoje o meu secretariado, hoje o pessoal da prefeitura trabalha pensando em prol da população de Obaporanga. Então hoje, graças a Deus, todos os lugares hoje dentro do nosso município de Obaporanga tem estrada e tem um acesso e pode chover hoje que chega dentro do local desejado. Bacana. Doutor, vamos fazer um rápido intervalo, você não sai daí. Estamos aqui num bate-papo muito interessante com o candidato à reeleição em Obaporanga, Dr. Gleitos. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta agora com o último bloco desse começo de conversa com o candidato a prefeito de Obaporanga, Dr. Gleitos. Dr. Gleitos, vamos falar agora do aeroporto de Obaporanga. A gente fala do aeroporto de Caratinga, mas a gente sabe que ele pertence ao Obaporanga. Com certeza, professor. O aeroporto de Obaporanga. Aquela estrada que vai para o aeroporto, a responsabilidade de quem? Aquela estrada que tem buraco, é do município, é do estado, é dos municípios que utilizam o aeroporto. Fala para nós sobre a estrada do aeroporto. Professor, a estrada que chega ao aeroporto de Obaporanga para cá, a gente tem um limite ali que é de Caratinga. Muito bem. Isso. O que é de Obaporanga, graças a Deus, não sei se o senhor tem passado ali, não sei, mas hoje ali tudo é asfalto. É, hoje é asfalto. Hoje a gente tem uma... a gente comprou um pedaço de terra, hoje está expandindo o aeroporto. E graças a Deus, tem muita coisa para acontecer ali nesses próximos anos. Tem dinheiro em conta para a gente estar fazendo isso aí. E se Deus quiser, breve, breve vai estar voltando aquele voo Minas para a nossa querida cidade de Obaporanga. Então, assim, a gente tem que expandir a pista, aquela pista vai ser toda reformada, tá? O cercamento já foi feito, mas o corgo do aeroporto ali tem muita coisa para fazer. A gente tem mais uns asfaltos para fazer ali. Dinheiro já está em conta e a gente tem que fazer uma drenagem ali para melhorar aquele corgo do aeroporto. E como eu falei com o senhor também ali, a gente está fazendo uma unidade hoje muito grande ali no valor de 2 milhões. Já começou essa construção ali. Vai ser tipo um mini hospital dentro do corgo do aeroporto ali. Então, o Obaporanga hoje, a cidade de Obaporanga, abraçou hoje o corgo do aeroporto. E os munícipes hoje estão vendo essa diferença ali hoje. Entrou hoje, não tem... para chegar hoje na aviação ali dentro do aeroporto hoje, não tem um palmo de estrada de chão mais. Bacana. Muito bem. Vamos aproveitar para falar sobre o meio ambiente também, né? Como que a Prefeitura, ela pode participar nessa questão da preservação do meio ambiente, que foi um tempo que ganhou muita força na pandemia. As pessoas perceberam como que isso é importante. As pessoas estão buscando por isso, né? A Prefeitura tem algum trabalho? Você tem uma Secretaria de Meio Ambiente? A gente tem a Secretaria de Meio Ambiente, eu tenho um engenheiro de meio ambiente, que ele percorre hoje, todo o município hoje, olhando as nascentes hoje. E a gente tinha hoje, dentro da cidade de Obaporanga, quando eu entrei na administração, o lixão. E hoje a gente não tem mais lixo hoje dentro da cidade de Obaporanga, que é o lixão. Hoje esse lixo hoje, ele é transportado hoje para a cidade de Doncavate, onde que faz a reciclagem lá. Então a gente preocupou com isso, dentro da cidade de Obaporanga. A cidade de Obaporanga já mudou. Antes existia muita coisa desorganizada. E a gente pegou isso para fazer junto com a Secretaria do Meio Ambiente. Uma curiosidade só sobre a questão do transporte do lixo. Por que Doncavate e não Caratinga, por exemplo? Foi no contrato que a gente fez. Caratinga falou, hoje a gente não tem como suportar mais, a gente não tem para suportar. A gente fez, é a mesma empresa, que é a Rio Novo, é a mesma empresa. Aí a gente optou, está levando lá para Doncavate. E qual a frequência que esse lixo sai de Obaporanga? Todos os dias. De segunda a sábado. Você não tem nenhum tipo de depósito de lixo em Obaporanga que fica lá uma semana juntando rato com mosquito? Era esse depósito de lixo nosso, era no corgo do meio. Quando eu fui pedir voto, nessa época lá, que eu cheguei até na casa de um senhor, ele estava até matando um porco. Você não via carne. Você via mosquito. Daquilo ali, eu saí pensando, gente, se eu não quero isso para a minha casa, eu não quero isso para os munícipes, não. Então eu já cheguei, a gente já fez a licitação e graças a Deus eu tirei esse lixo. Hoje eu entro nesse corgo, hoje, não preciso nem bater na porta, não. A porta já está aberta para eu entrar. Era um compromisso que eu fiz. Fiz uma campanha limpa, fiz uma campanha sem promessas. Faço se eu puder. E vou fazer essa campanha agora o mesmo jeito que eu entrei há três anos e oito meses na casa dos meus eleitores. Bacana. Prefeito, vamos encerrar esse nosso bate-papo, vamos falar de festa. O prefeito é festeiro. Você fez festa no Baporanga, pretende fazer lazer, levar lazer para as pessoas, comemorações. Tem alguma data que marca a cidade do Baporanga? Como, por exemplo, nós temos a festa do café, a festa do inhame, o Baporanga tem alguma festa e tem o apoio da prefeitura. Como é que você pretende levar lazer para a juventude e para as pessoas do Baporanga? A gente, na época da pandemia, a gente ficou travado por um tempo. Terminou a pandemia, a gente fez uma grande festa lá, que foi a emancipação da cidade de Baporanga. No aniversário, a gente faz uma festa muito grande e todo o pessoal que precisa de fazer algum evento dentro da cidade de Baporanga, a administração, ela dá aquele apoio para a gente estar ajudando, principalmente, o comércio e estar ajudando a juventude também do pessoal de Baporanga para não estar saindo para as cidades vizinhas. Então, hoje, o que depender hoje da administração, o que depender do Dr. Gleitos, o Ailton Barbosa, junto com os vereadores, que dá esse apoio muito grande à Câmara Municipal de Baporanga, a gente vai estar ajudando a cidade de Baporanga. Nessa gestão, você trabalhou com o apoio da Câmara, teve dificuldade? No início, eu tive uma dificuldade, com certeza, mas hoje, no início, eu tive três vereadores. Trabalhei por um bom tempo com três vereadores. Hoje, eu tenho seis. Graças a Deus, são os vereadores que apoiam a administração. Bacana. Prefeito, estamos encerrando o nosso bate-papo. Esse momento agora é um momento olho no olho com o eleitor. Essa câmera aqui é sua. Você tem dois minutos aí para deixar o seu recado aí para a população. Eleitor de Baporanga, venho aqui hoje a pedir o seu apoio, a sua confiança, o seu voto. Vocês já sabem muito bem o que o Dr. Gleitos, o Ailton Barbosa, junto com a administração, fez para a cidade de Baporanga. Está aí para quem quiser ver o que a gente fez dentro da cidade de Baporanga. Falo para vocês, o Baporanga tem muito a mais a ganhar e pode ter certeza. Nós vamos fazer isso e vamos provar isso para vocês que estamos aqui para trabalhar. Do mesmo jeito que eu fiz há três anos e oito meses, eu vou fazer, se Deus quiser, junto com vocês, ouço muito a população, a mudar a nossa cidade de Baporanga. Então, venho aqui mais uma vez a vocês. pedir o seu voto dia 6 de outubro, vote 55, Dr. Gleitos e Ailton Barbosa. E também venho pedir a vocês, gente, aos candidatos a vereadores da coligação de Dr. Gleitos e Ailton Barbosa. Meu abraço e fiquem todos com Deus. Doutor, prazer receber você aqui. Igualmente. Boa sorte, sustenta na caminhada. Estamos encerrando mais um começo de conversa. A você é o nosso muito obrigado pela companhia, pela audiência e até o próximo encontro, se Deus quiser. A você é o nosso muito obrigado pela companhia, pela audiência e até o próximo encontro.